Você acabou de receber acesso ao menu secreto do McDonald's. Mostre esse código na loja mais próxima às 3 horas da manhã e tenha acesso ao famoso milkshake do Green Macy e outros do menu secreto. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi? Gente, vocês não estão entendendo. Fala sério, Maria. Bizarro, bizarro, bizarro. Simplesmente a gente tá aqui, tipo, tá muito... Eita, tira o som. Tá muito tarde. Por quê? A gente não tava com sono hoje e amanhã também. A gente não tem nada pra fazer, né? Aí a gente decidiu maratonar série, tipo assim, que assiste normal, gente. Só que madrugamos, né? Tipo, tá bem tarde agora. Tá bem tarde. É tipo, 3 horas da manhã. É, são umas 3. Vai dar 3 horas da manhã. É. Aí eu tava aqui, normal, assistindo série. Aí, mas eu chego uma mensagem no meu telefone. Olha isso. Você acabou de receber acesso ao menu secreto do McDonald's. Bem de madrugada. É. Mostre esse código na loja mais próxima às 3 horas da manhã e tenha acesso ao famoso milkshake do Green Macy e outros do menu secreto. A gente precisa. A gente precisa, Maria. A gente precisa. Porque olha aqui, a gente nunca experimentou o milkshake verdadeiro. A gente só experimentou. A gente sempre fez, né? É. O que a gente... Imagina, gente. O do McDonald's, eu sabia que existia. Eu sabia. Enganaram a gente. É. E todo mundo falando que não tem, não tem. É. Mas como é que souberam que... Como é que souberam pra gente? Como assim? Tipo, mandaram uma mensagem pra gente com esse código. Às vezes o McDonald's viu os vídeos que a gente postou. Foram vários vídeos que a gente postou. Vai que ele viu algum e falou assim, pô, vou liberar pra eles o menu secreto. Mas aí tá dizendo que a gente tem que ir na loja 3 horas da manhã. Ó, a gente tem que, ó, receber... A gente recebeu o acesso do menu secreto. Então... O que que deve ter nesse menu secreto? Deve ter várias coisas que a gente nem sabe, que a gente nem imagina. Aí mostra esse código na loja mais próxima às 3 horas da manhã. Vai dar agora 3 horas da manhã. Então, a gente tem que ir. Cadê a minha... Mas a gente não vai poder ir sozinha, né? Melhor chamar. Melhor chamar. É, porque senão pode acontecer alguma coisa na rua, né? Sei lá. Eles tão onde? Será que eles tão dormindo aí? Eles vão ficar bravos se a gente acordar. Vamos abrir. A gente tá entrando. E aí? Não, não tô aqui, não. Poxa, a cama tá arrumada? Ué. Cadê? Será que eles tão lá em cima? Não sei. Ué, vamos ver. Oxe. Ai, eles não falaram que ia ver filme? Ai, é verdade. Eles tão lá em cima. A gente tá procurando. Eles tão... Mas tá na página que eles estarem aqui. Vamos ver. Vai dar de café. Será que eles tão lindos? Ih. Ih. Eles dormiram. Eles dormiram vendo o fio. Gente, fala pra mim. A gente vai acordar. Gente. Pai, pai. Mãe. Que engraçade. Mãe. 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 Acorda. Pai. Pai, pai, pai. É sério. Pai. Pai, pai. Tiana, tiana. Acorda. Vocês dormiram no sofá. Por que vocês tão dormindo no sofá? Por quê? Ai, é verdade. Oh, a gente precisa ir no McDonald's agora. Correndo. Vamos lá. Por favor, pai. Por favor. Por favor. Vai dar três horas da manhã. A gente precisa. A gente precisa. Já deve ter dado. Eu não sei. A gente precisa, pai, ir no McDonald's. Não. Pede alguma coisa. Não. Pai, por favor. Pai, você não tá entendendo. É vida ou morte. Mostra pra eles. Mostra pra eles, Maria. Mostra pra eles. Mostra o que, gente? Calma aí. Gente, por favor. Olha aqui. A gente recebeu esse código no meu telefone. Lê, mãe. Lê. Você acabou de receber acesso ao menu secreto do McDonald's. Ao menu secreto do McDonald's. Mostre esse código na loja, nas próximas, às três horas da manhã. E tem acesso. Viu? A gente vai ter acesso ao milkshake do Grimace. Ó. Ó. Pai, não dá. Tem que ser. A gente precisa ir, mãe. Aqui, mãe. A gente precisa ir. Mandaram. Vamos lá no McDonald's. Vamos. Sim, pai. Sim. Não é qualquer pessoa que vai mandar menu secreto. É, do nada. De três horas da manhã. Porque tem que ter o meu número, pai. Não, mãe. Mãe, a gente não pode perder. Essa oportunidade aqui é única. Você vai levar. A gente vai sozinha. É, pai. Sozinha. Ó, três horas da manhã na rua. É perigoso. É perigoso. Leva a gente, pai. Leva a gente, pai. Por favor, pai. E se não pegar? Isso, 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 isso. Vamos, vamos, vamos. Mãe, por favor. É o meu milkshake original, mãe. Por favor. É, gente. Você está com mais tarde. É o meu milkshake hoje. Vai, vamos, pai. A gente vai perder o horário. Eu tenho que ser três horas da manhã. Vamos. Tá bom, pai. Mas vamos, a gente vai perder o horário, pai. Vamos, senão eu vou deixar de dormir. Isso, vai. Vamos rápido. Desce rápido, desce rápido. Vai, 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 vai. Eu acho que é muito melhor do que o que a gente fez. Vai, vai. Desce rápido. Desce rápido, mãe. Vai, 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 vai. Ninguém recebeu o código, eu tenho acesso para... Vamos rápido, vamos rápido. Onde é que vocês estão indo, mãe? Só vai, só vai, vai, vai. Não, não jogue de ruim, pai. A gente vai de pijama. É, vai estar dentro do carro. Vai, 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 vai. Deixar as luzes acesas aqui, hein. Quando dormir, eu já falei. Tá tudo aberto. Não, pai, a gente não tinha dormido. É, a gente estava acordado. Ué, vocês também estavam? A gente não acabou de dormir, não. Não, mas vocês também estavam deitados em um lugar que não é a câmera. Vai, vamos rápido, pai. Vamos rápido. Senão a gente vai perder o horário. É, vai, pai. A gente tem que ir até as três para se for quatro horas da manhã já não vai poder mais. Porque está escrito ali três horas da manhã. Tá bom, pai, mas vai, pai. Você vai topar isso, mãe? Você acha que tem McDonald's de perto aqui, né? É, porque senão a gente não ia conseguir fazer mais. Pai, você tem que dirigir rápido, pai. Você está com muito sono. Reage, pai. Ó, reage, reage. Vai, Maria, entra. Tem que ser rápido, pai. Então a gente vai perder a nossa chance. Vai, 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 vai. Vai, pai. Vamos, gente. Ih, eu estou muito ansiosa porque a gente vai experimentar o verdadeiro. A gente nunca experimentou o McDonald's verdadeiro do Grimmace. Eu acho que vai ser muito bom. Mas isso não tinha saída, né, Lu? Não, pai. É porque fica no menu secreto. Não, não é. Fica no menu secreto. Aí no link tem o código. Não é qualquer um que tem. Não. E como é que vocês conseguiram? Não sei, me mandaram, pai. Me mandaram do nada. Aí agora a gente vai lá para poder receber e pegar o milkshake. Vai rápido, né, pai? Se você puder ir mais rápido. Vai ter que pagar alguma coisa? Ah, eu acho que vai ter que pagar. Será? Eu acho que vai ter que pagar. Não tem jeito. Mas, ó, a gente vai rápido. Quando estiver chegando no McDonald's, eu vou voltar. Vai mais rápido, pai. Mais rápido, mais rápido. Gente, o McDonald's está logo ali e eu vou fazer o pedido falando isso para a moça. Ai, a gente me pegou. Vai logo, pai. Entra logo nesse drive aqui que eu vou falar com ela. Gente, eu vou deixar aqui assim, ó. E vou falar com ela. Calma aí. Olha, olha, o McDonald's. Vai, 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 vai. Cadê ela, pai? Vai dar certo, pai? É aqui, pai, que pede? Ah, tá. Oi, boa noite, tudo bem? Então, é que eu recebi um código no meu telefone que estava falando que era só eu vir na loja do McDonald's entregar o código e aí eu ia conseguir pegar o milkshake do Grimace. Tá bom. Tá bom. Ele deve estar vendo com a gerente. Não, não, não. Não acredito. Conseguiu? Não, eu devo ter que falar ainda. Calma, calma. E aí? Será que ele foi ver com a gerente para confirmar? Eu não acredito que a gente vai conseguir. Deus vai dar certo. Nossa, quanto tempo de demônios, espera, né? É securando muito. Será que eu vou ter que falar baixo? Oi? Pode ir para a próxima para a próxima. Tá bom. Vai. Gente, eu não acredito que a gente vai conseguir. Caramba. Cara, é verdade, Lu. Eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi? Pode fazer o código. Pode, você quer que eu te fale o código? Não, a gente tem que ver o que a gente tem para a gente falar um é referente participante. Como assim? Então, eu quero ver como é que é essa promoção para saber se a gente é participante ou não. Fala que é do Big Check do Guilherme. Nossa, eu tenho que ver nesse telefone aqui. Ah, chegou um SMS. É, porque foi um SMS tipo, só pedindo para vir aqui. Então, a gente não tem deve ser da rede porque a gente não é referente participante. Ah, não tem aqui. Ah, entendi. Deve ser essa loja de pobre. A gente chama loja franqueada. Ah, tá. Entendi. Entendi. Tá, entendi. Não tem que dar certo, gente. Ah, não, Lô. É, então não vai dar. Não foi. Tem jeito, hein? Tá bom, obrigada. Boa noite. Bom trabalho para vocês, tá bom? Ah, não foi. Não, mas eu achei que ia dar certo porque ele pediu até para eu esperar. Ah, não, Lô. Mas a gente... Ai, quer dar certo. Mas olha aqui, foi esquisito porque ele mandou, chamou o Caio, mandou esperar e depois ele... É. Foi esquisito. Talvez ele viu a gente falando demais. Talvez era para a gente ter ficado quieto. Acho que a gente falou demais porque dá para ouvir. Você falou código secreto, Lô? Falei, mas eu acho que a gente ficou falando demais. Era para a gente ficar quieto. A gente ficou agalerando, ele deve ter ouvido. Você deveria ter já mostrado o código. Eu sei, mas eu acho que era para a gente ficar quieto. A gente falou muito. Aí ele pode ter desconfiado. Tipo assim, ele vai contar para todo mundo. Melhor falar que não tem. É verdade. Porque ele foi falar com o gerente. Ele devia ter confirmado o código. Entendeu? Tirar o da câmera. Será que é o que a gente estava gravando? Não, né? Não sei. Nossa, chegou uma notificação aqui de SMS. É assim? Mãe, filma desse telefone aí para eu abrir aqui. Filma aí, filma aí. Parabéns, seu código secreto acabou de ser desbloqueado. Sério? Olha isso, acabou de tirar. Mas o cara não falou que ele não sabia? Ué, gente, mas ele não falou que ele não sabia. Era isso. Esse é o procedimento. Não, não vou voltar mais lá, não. Ele confirmou. Agora é só voltar que a gente vai receber. Não, não. Isso aí deve ser algum trote, alguma coisa, não, Rai. Isso aí não sabia, isso deve ser algum trote, não. Pode excluir isso aí. É assim, é assim. O que vai voltar na hora que a gente sair? O gerente falou isso aí pode ser até perigoso para roubar, excluir isso aí e vamos para casa. Acabou. Você acha que é isso, Júlio? Lógico, gente. O gerente já falou que não, foi muito estranho. Agora eu não volto mais, não. Olha isso aqui, Maria. Maria, o que é isso, gente? De verdade, o que é isso? Não, nada. Pai! Pai, 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 tia Ana. Rápido! Oh, pai! Olha isso. Olha, pai. Só entrou no quarto aqui, tia. Olha. O milkshake do primeiro, só que é verdadeiro. Gente, é o original esse aqui, pai. O que é isso aqui, Maria? Ué, eu não sei como é que eu vou saber, pai. Colocaram aí. Vocês já acordaram a gente nessa hora, fizeram a gente lá e vocês compraram pela food? Não, pai, a gente não comprou pelo food, não. Que loucura. Mas não comprei nada. Não tem nem como comprar pelo food. Esse aí é o original do McDonald's. O original! Olha, mas como que apareceu aqui, gente? Eu não sei. Eu não pedi mais. Lohana e Maria, como é que você apareceu aí? Pai. Pai. Lembra daquela mensagem que falou parabéns, você... Como é que foi? O código foi liberado. O código foi liberado. É isso. Olha só, a gente não é bobo, não, gente. Claro, né? Pra comprar coisa. Não comprei mais food. Gente, qual que é o entregador que chega e põe na sua... Você é o quarto? É. Você não tem ninguém em casa. Você ouviu alguém tocando a campainha? Qual que é o entregador que faz isso? A gente chegou agora, junto com vocês. Se é isso, isso aí tá estranho. Não. Não. Como você vai experimentar? Não, não vai experimentar. Não. Como assim? Vocês estão doidas? Quem deixou isso aí? Vocês sabem? Vamos todo mundo experimentar. Claro que não, gente. A minha mãe, eu encostei, acho que minha mão tava gelada, ela tava com sujo. Claro que não vai experimentar. Ô, tira, Ana. Não, ô. Não, não, vamos. Ô, Rainer, você sabe quem deixou isso aqui pra você experimentar? Não, não. Não vai. Não, não. Olha só, olha para... Isso aqui, sabe o que foi? Elas pediram o iFood e a gente... Não, tudo bem. A gente não vai mentir, pai, a gente não tem mentir. Tá, tudo bem. Ninguém vai experimentar isso aqui. Já que a gente não sabe quem deixou, eu vou jogar isso aí fora. Pai, pai, se tu, olha, se a gente te for lá, eu vou jogar isso aí fora. Acabou, acabou. Vai dormir as duas. Vai dormir as duas. Acabou. Pai, tá bom. Como é que vocês vão experimentar um negócio que nem sabe quem deixou? Pai, não tá bom. Pai, eu tô dando coisa. Gente, ó, já passou a hora. Fizeram a gente sair daqui até lá para pedir coisa no iFood. E vai dormir as duas. Vai dormir. Cara, vocês são muito ruins, cara. Ai, não acredito. Nossa. Chato, cara. Eu vou deixar filmando. Eu tenho certeza que tem alguma coisa estranha acontecendo. Maria, como é que do nada, do nada apareceu? Não é normal. Isso não é normal. Aparecer o milkshake do Green Maze roxo. Gente, não tem nenhum. Deixa eu ver se eu apagar assim como é que fica a luz. Porque não tem. Eu vou deixar isso aqui gravando. Não tem nenhum milkshake roxo lá a não ser do Green Maze do menu secreto. Sério, tá muito estranho. Tá muito bizarro. Calma aí, gente. Deixa eu só ajeitar aqui. Calma aí. Vou colocar pra cá porque vai ficar melhor. Vai mostrar melhor, gente. Calma aí. Onde eu coloco? Maria, me ajuda. Vou botar aqui. Ó, veio. Isso. Tá bom. Eu vou deixar filmando. Amanhã quando a gente acordar a gente vê. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa estranha acontecendo, cara. A gente já tem que dormir com a luz do LED. Mas é bom, né? Eu gosto de dormir com a luz do LED. Tá, tudo bem. Uma coisa estranha. Com certeza que vai acontecer uma coisa. Certeza absoluta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.